E voltamos ao assunto do selo Unicef. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Cássio Castro, fala sobre a importância da certificação internacional. Ele também parabeniza Pirapora pelo selo Unicef. Inicialmente eu quero parabenizar a cidade de Pirapora, na pessoa do seu prefeito Varmelon, de toda a sua equipe, que proporcionaram a Pirapora estar sendo premiada nesse momento que vivenciamos agora pelo Unicef. Eu acredito nessa premiação pelos trabalhos que vêm sendo executados e vêm sendo desempenhados pela equipe que administra hoje a Prefeitura e que certamente tem levado as boas práticas do desenvolvimento social, dos direitos humanos para toda a sua comunidade do município de Pirapora. O governo do Estado hoje, o governador Anastasia, ele tem uma firme determinação e orientação para que nós, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, façamos a melhor política pública para levar os direitos humanitários para todo cidadão mineiro. E não vai ser diferente com esses 28 municípios que estão sendo contemplados nesse momento com o prêmio Unicef.